Tudo gira ao seu redor Ou ao menos eu Lá da rua posso ver O ar se mover Indo em sua direção E eu então sorri e vou Tenho um plano pra impressionar Mas sempre é você Me olhar E eu entro em órbita Não é emissão Entro mesmo em órbita O roteiro decorei Não tem onde errar As palavras são iguais Mas como vou dizer São mais fáceis de chegar De te tocar Pouco para a noite, claro Mas é você Apontar Sua mão E eu entro em órbita Sem ilusão Eu só entro em órbita E eu entro em órbita E eu entro em órbita Eu entro em órbita Ah, é você E eu entro em órbita Não é emissão Eu entro em órbita Entro mesmo em órbita É você me olhar E eu entro em órbita Não tem ilusão Entro mesmo em órbita 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 Obrigado.